Música Presidente Partido Democrático declara nomeação presidente e autoridade municipal FON la envolve dunha militante PD Informação nebe espalha e o público catac militante Partido Democrático Ciro-Russi-Município lamenta o nomeação presidente e autoridade municipal Ciro-Russi-Município tamba la envolve PD e NEMA Ligado ao assunto ne presidente Partido Democrático Mariano Asanami Sabino Ateten nomeação refere la envolve dunha militante o Cipartido Democrático mas que nunê PD na fatem consistência a contribuir para o desenvolvimento Timor-Leste Consistência Partido Democrático no dar coligação e no dar partido no ver que votos aqui Lá o Ramutu tem que simu consequência o que não vem aqui a moço e a noem que está pronto, consideração tamba agora o secretário-geral senero temos lá e René não é bem lá há lá coordenação ou de dia como é bem a tua firma na fatem que está consistência Partido Democrático sim a condição não é mais pronto para o PD é o que é importante é o mérito de dia para a atuação de Rai Nebao e o PD na fatem que aposta com a atuação o governo ainda não é mais ouro o leofone de mudança mas não é que tem que ser mais consistente com a atuação e precisa envolver capacidade ou mérito para a atuação pela asleira e ter uma máquina de trabalho uma máquina de serviço para o apoio ao Rai Nebao e a não é que está preparação nem transição ainda para a tua preparação para a eleição geral para o presidente do município não é bem por uma que se determina por uma que se rir mas a gente ainda mais importante é a nação ainda tem que ter todo o espaço para a tua contribuição antes de governo lhe fosse ministro administração estatal Tomás Cabral foi uma tomada de posse da presidente e da autoridade do município Ritu notará o nele do município Lima Santina de Jesus Marito da Costa Gêmen